Agora, na Transamérica, o meio do Pagabau. Lá o horário é diferente, não tem horário de verão, é seis e meia da tarde lá. Ih, rapaz. O que? Então tá começando o jogo, bicho. Mas é burro mesmo, hein? Você é demais. Burro são vocês, o jogo tá começando, galera. Não, não, não. Me permita, Fakina. Pode falar. Cala a boca, canalha. Seis e meia de lá, ô animal. Sim, é de lá e daí? É sete e meia daqui. Tá, mas lá é seis e meia. Vamos pra lá, então. Vamos ver se tá começando o jogo. Nicolas França, o Curitiba já chegou aí no estádio Albertão, já que segundo o ET, o jogo está começando, Nicolas. A qualquer momento, tem mais na Transamérica. O Bingo Pagabau. Transamérica.